Música Boa tarde senhores deputados, estamos iniciando a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia em cumprimento aos artigos 133, parágrafo 1º e 136 do Regimento Interno, nossa primeira reunião oficial já com a nossa pauta definida. Boas-vindas a todos. Coloco inicialmente em discussão a ata da 8ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura e da ata de instalação à 1ª e à 2ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Está vendo quem queira discutir? Aprovado. Ordem do dia. Senhores deputados, nós apresentamos hoje vários requerimentos que funcionam como uma espécie de cronograma do nosso trabalho. Eu estive semana passada numa reunião na CATE, houve um painel inclusive que participamos com o secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Desenvolvimento Econômico, representante da CAF, da UFSC, do SEBRAE, falando sobre os desafios da inovação para esse tempo no nosso Estado. E colhemos algumas informações e em cima do que fizemos ano passado também, nós apresentamos, bem-vindo deputado Matheus, apresentamos também vários requerimentos que vão pautar então a nossa atuação nesse período, os quais coloco então em apreciação dos deputados. E nós vamos trabalhar, construir essas datas e convidar todos os deputados para estarem presentes. Então, o primeiro deles, convite o presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, Tarciso e Stéfano Rosa, a fim de escorrer sobre a situação atual da empresa, quais as perspectivas do atual governo em relação à ampliação da rede trifásica no interior e do cabeamento nos centros urbanos, bem como a posição da empresa em relação à manutenção da mesma como empresa pública e ainda a situação da questão das energias renováveis do Estado. Então, é um tema importante, diz respeito à nossa comissão. Segundo requerimento de autoria também desse deputado, para que seja efetuado o convite à Unifique, que é a operadora catarinense de telecomunicações, a Vinite, a Telecom, as operadoras Vivo, Tim e Claro, representante da EAF, que é a empresa responsável pela limpeza do espectro para a instalação do 5G, que é a mesma faixa da antena parabólica, então tem que substituir, também representante da CATE, que é o Fernando, que está coordenando a instalação, esse grupo gestor da instalação do 5G, nós já temos funcionando em Florianópolis, Joinville, uma estação rádio base em São José, ontem a Anatel liberou mais 21 municípios aqui do Estado, já são 30, se não me engano, que as operadoras podem trabalhar. Eu até acho que tenho aqui, o Fernando enviou para mim a relação desses municípios, Jaraguá do Sul, Palhoça, Biguassu, Tijuca, São João Batista, Garopaba, Santo Amairo da Imperatriz, Nova Treino, Governador Celso Ramos, Canelinha, Alfredo Wagner, Antônio Carlos, Paulo Lopes, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Angelina, Major Gersino, Anitapos, Leoberto Leal, Rancho Queimado e São Bonifácio. Também, nós já temos 57 câmaras de vereadores que atualizaram a legislação para a implantação do 5G. Então, é importante o Fernando estar aqui nos passando essas diretrizes também do cronograma. Presidente da Celesc, também para estar presente conosco, em data a ser agendada, para discorrer todos sobre a situação atual da instalação do 5G no Estado. O próximo requerimento é convite ao presidente da Fiesc, o Mário Jaguar, o presidente da FEComércio, também o Hélio Dagnoni, também o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, uma vez que 70% da nossa economia é o agronegócio, Arno Pandolfo, o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, Sérgio Alves, a comparecer às comissões, com data a ser agendada, a fim de discorrer sobre a situação da indústria, comércio e os diversos setores nesse início de ano e a expectativa para a economia neste ano de 2023. Então, tem a ver com a nossa função da Comissão de Economia. Também, requerimento de nossa autoria, convite ao presidente da FAPESC, que é Fábio também, mas é Fábio Wagner Pinto, ao secretário de Ciências, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti, a comparecer nessa comissão, em data a ser agendada, a fim de discorrer sobre as estratégias do fomento às startups, formação de novos talentos e a nova economia do Estado, bem como a situação dos centros de inovação, que nós temos hoje no Estado, e ainda da situação das políticas públicas da FAPESC na área de Ciência e Tecnologia, bem como as atribuições e planos da nova Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. E o último requerimento, para que seja efetuado convite, para o representante da EPAGRE, engenheiro Alex dos Santos, representante da Secretaria de Agricultura e Pesca, Sérgio Costa, coordenadora de Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio, Senac, Juliana Camila, e representante da Associação dos Maricultores do Sul da Ilha, Tatiana, e por fim, o representante da empresa Alga Brasil, Ademir Dário dos Santos, a fim de discorrer sobre a situação atual da maricultura no Estado. E aqui, um enfoque com relação a macroalgo, que foi uma bandeira que nós defendemos, e hoje já está sendo uma grande fonte de renda para os nossos maricultores. Então são esses cinco requerimentos, senhores, que submeto à consideração de vossas excelências. Apenas percebo aqui que faltou, no terceiro, convite ao secretário, nosso querido Silvio Drevec, para estar conosco, que é secretário de Indústria e Comércio. Eu só faço esse adendo para acrescentar aqui com relação à Fiesc. Então coloco em apreciação dos senhores deputados, porque a partir desses requerimentos, nós vamos chamar então essas reuniões. Então nessas reuniões, é claro, a gente sabe a agenda de todos os deputados, mas creio que o deputado Matheus e eu vamos ter o compromisso de um de nós estarmos aqui, e como presidente e vice, dirigirmos essa reunião. E os demais deputados todos são convidados. Não é obrigatória a presença, apenas nós dois, ou pelo menos um de nós, para estar aqui dirigindo. Mas eu recomendo que todos possam estar presentes, porque são temas muito importantes. Essa comissão, nessas cinco áreas de atuação, dá para a gente fazer um excelente trabalho. A economia envolve tudo. Inclusive, algo que comentava ontem com a assessoria, nós podemos também chamar aqui alguma coisa sobre a questão dos combustíveis, deputado Fabiano. Representando a Petrobras, essa situação toda aí dos impostos, aumentos dos combustíveis. Podemos chamar também aqui o pessoal da Jorge Lacerda, que foi uma bandeira nossa. Conseguimos fazer com que não fechasse, deputado Pepe. É a questão do carvão, para ver como é que está funcionando a lei que aprovamos aqui, da transição justa, segura, para as energias renováveis, energia eólica e fotovoltaica. Então, nós temos uma pauta extensa. E a pauta da nossa comissão é uma pauta que eu particularmente faço com muita paixão, porque é algo bem século XXI, é algo bem... E eu fico muito feliz de ver aqui deputados também motivados com isso, que possam somar nessa pauta que não é minha. Deixar muito claro aqui que a pauta não é minha, a pauta é da comissão. Então, todos os senhores deputados têm liberdade para estar conosco participando e divulgando. Então, coloco em apreciação esses cinco requerimentos, então, senhores deputados. Esse terceiro requerimento... Pois não, deputado Pepe. Terceiro requerimento já está incluso, já o secretário do Conércio... Já fica incluso, fica incluso o deputado Silvio Drevick para estar conosco. Coloco em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação... Só, apreciando mesmo, ótimos requerimentos. A gente conseguiu, o senhor conseguiu conglomerar aqui muitas frentes, que com certeza vão dar bastante resultado para a gente durante esse nosso trabalho aqui. Importante trazer o pessoal da EPAGRE também, importante dar essa visão, essa importância dentro da tecnologia para o setor agrícola também. Está muito bom aqui. Parabéns. Inclusive, a macroalga, para vocês terem uma ideia, ela pode ser a solução para a nossa questão de fertilizante. Veja que nós importávamos da Rússia, o Bolsonaro fez até um acordo lá para que não houvesse nenhum contingenciamento em função da guerra. Mas a macroalga, além da indústria cosmética, alimentícia e farmacêutica, o pessoal está usando hoje também para biofertilizante. Então, é uma pauta muito interessante. Então, em votação, todos os deputados concordam, estão aprovados todos os requerimentos. E a partir, então, dessa aprovação, senhores deputados, nós vamos construir com assessoria um cronograma para as reuniões e expediremos convite a todos os deputados, com o compromisso do deputado Matheus e desse deputado, presidente vice, estarmos aqui, junto com todos vocês que puderem estar conosco. Alguns dos deputados desejam fazer uso da palavra? Não? Então, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.